Então, boa tarde a todos e todas. Iniciamos, então, a defesa de conclusão de curso de João Pedro Vaz Marques, com o trabalho intitulado Copa do Mundo e Soft Power, os legados das Copas em Países Emergentes. Agradecer, então, aos professores Bruno Renderley, professor Tomás Francisco Silveira de Araújo Santos, pela participação nesta banca. João, já que nós estamos começando 14 minutos de atraso, já peço, então, imediatamente a sua apresentação, tá? Você tem até 15 minutos de apresentação, e depois Bruno ou Tomás farão, então, a argunição, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Posso começar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, principalmente aos professores, pelo apoio e também por estarem aqui fazendo parte da banca. Sou João Pedro Vaz Marques, estou aqui para apresentar meu trabalho, denominado Copa do Mundo e Soft Power, os legados das Copas nos Países Emergentes, e fui orientado durante esse tempo pelo professor Dr. José Renato Ferraz da Silveira. O objetivo geral do meu trabalho é realizar um estudo exploratório das Copas do Mundo, realizadas em países emergentes, o uso do evento como ferramenta de soft power e também os legados deixados pelos torneios na África do Sul, Brasil e Catar. Os objetivos específicos também se espelham ali nos meus capítulos, então, na primeira sessão, a gente aborda a evolução da Copa do Mundo FIFA e como ela se tornou uma importante ferramenta de soft power aos estados. Em uma segunda sessão, desenvolvemos um histórico do conceito de soft power, apresentando novos complementos teóricos ao conceito, e, por fim, analisamos os legados das Copas nos Países Emergentes. A metodologia utilizada foram procedimentos qualitativos combinados a pesquisas exploratórias por meio de análises documentais e estudos de caso que eu demonstro ao longo da apresentação. Em relação às coisas que encontrei ao estudar sobre esses três temas que se conectam, primeiramente, em relação ao primeiro capítulo sobre a ascensão da Copa do Mundo, a gente nota que existe, desde o princípio da Copa do Mundo, na Copa de 1930, no Uruguai, uma parceria entre a FIFA e os governos. Nessa ocasião, o governo do Uruguai já custeou tanto a produção de estádios quanto o transporte e a acomodação dos jogadores. A Copa do Mundo segue sendo apenas um evento esportivo até que, em 1954 e 1958, a gente tem as duas primeiras Copas que foram televisionadas. E aqui a gente tem uma grande mudança, porque, nessa ocasião, o número de telespectadores já se encontrava sendo maior do que de espectadores locais. Dez anos depois, na Copa de 1966, na Inglaterra, a gente já tinha 400 milhões de espectadores totais. Então, o evento que antes era visto só pela população local, agora era mais visto do que o homem indo à lua. Então, teve um crescimento exponencial em menos de 10 anos. E a FIFA não tinha explorado essa capacidade de produto até 1970, quando, notando o sucesso da Copa anterior, garantiu os direitos televisivos e da exploração comercial do evento, além de começar a criar novas estratégias com a presidência do João Avelange. Com isso, a gente tem o salto de direitos televisivos, onde em 1954 era 1,5 milhões, que foram pagos ao país sede, e já em 94, 123 milhões pagos à FIFA. Então, não só o evento cresceu, mas também a organização conseguiu crescer, tendo aqui, um pouco mais de três décadas depois, 40 bilhões de espectadores. Então, é um evento global, que deixou um legado durante o século XX como, na consolidação, sendo o maior evento cultural do mundo. Porém, essa grande visibilidade, ela colocou em jogo a reputação dos países desenvolvidos. A Copa da França, em 1998, ela tinha esse caráter onde os governantes tinham muita preocupação, portanto, investiram muito, o que causou instabilidade política em relação à população. Logo, esses riscos passaram a ser maiores do que os potenciais ganhos aos países desenvolvidos, e, assim, a gente descobriu ali que a Copa, ela acaba sendo uma oportunidade para os países emergentes, já que os países desenvolvidos começaram a ter medo de sediar o evento. Em relação à parte teórica, a gente precisava complementar os estudos do Joseph Nye para que a gente pudesse depois fazer uma análise mais completa e moderna. Os estudos do Nye, eles propõem a ideia do soft power, porém, deixa incompleto no sentido de como se sediar a soft power. Nessa ideia, surge Griggs e Brannigan, com um trabalho onde, além de determinar quais são as principais lacunas do trabalho do Nye, eles também trazem a ideia do pacote de soft power, que é uma estrutura analítica utilizada para entender como os países se comportam em cinco áreas. Cultura, turismo, branding, diplomacia e comércio. E eles argumentam também que qualquer ganho em área de cultura, por exemplo, ele vai gerar ganhos em turismo, e os dois juntos geram melhorias em branding, os três juntos em diplomacia e todos em comércio. E também trazem uma análise de caso, de caso de sucesso, da Alemanha, onde eles se mostravam como a terra das ideias, querendo se mostrar aberto ao exterior, e isso conseguiu gerar ganhos em cultura, turismo, branding e tudo mais. Essa parte é muito importante, mas ela precisa ser complementada com outros trabalhos, principalmente o trabalho do Chapelet, eu achei muito interessante, foi o que me deu a ideia de trazer esse trabalho. Então, ele propõe a ideia de legados tangíveis e intangíveis, sendo os tangíveis coisas fixas no país, estruturas principalmente, e intangíveis relacionados ao sentimento da população, de quem participou, e também de quem assistiu o evento de longe. E eles podem também ser esportivos e não esportivos, como, por exemplo, hotéis e estádios. Chapelet também fala bastante sobre os legados negativos, daí que surgiu a ideia de analisar esses legados em países emergentes. Passando para uma última descoberta muito interessante em relação a teorias, tem o trabalho do Brannigan e Julianotti, que eles trazem que o soft power não necessariamente gera resultados positivos. Todas as ações são também passíveis de gerarem resultados negativos. E daí, para analisar isso, primeiro eles trazem um conceito de consciência global, que é basicamente como o país se enxerga na sua região e vai se colocar frente ao público-alvo do soft power, e daí, sendo essa a primeira etapa ali, denominada posicionamento. Em segundo, essas ações, elas passam por filtros de legitimidade, que são acompanhamento de leis internacionais, compartilhamento de valores internacionais, e o resultado desse filtro de legitimidade vai dar o nosso resultado prático, que pode ser um ganho de soft power, ou o inverso, que é o soft disempowerment. Partindo direto aqui para o nosso ponto focal, professores, na Copa da África do Sul, ela tinha um contexto muito específico e parecido com o do Brasil, que é a saída de um regime e a entrada de uma democracia. A África do Sul, na sua candidatura, buscava reposicionar o país como um líder regional, tanto na economia quanto no desenvolvimento da África, e também, apesar de apresentar alguns problemas, a Copa do Mundo auxiliou nessa ideia de política externa, com auxílio também na questão do desenvolvimento das estruturas nacionais e a afirmação do multilateralismo e também os compromissos com a democracia. Entretanto, ela deixa legados negativos, que como Almeida explica, eles acabam sendo marginais para a sociedade e também os legados são mínimos em questão de positividade. Logo, a Copa da África deixa cinco legados negativos que foram identificados. A primeira é a falta de participação popular durante a candidatura, o que gerou diversos protestos pela população, que desejava outros investimentos. O segundo é que as obras da Copa do Mundo geraram o deslocamento das populações pobres para áreas ainda mais periféricas dos seus países. Em terceiro lugar, a gente tem que o estado de decisão pela Copa ser um evento único, ele gerou um privilégio às elites. Além da participação, que eles conseguiam ir aos jogos, teve essa questão do deslocamento das populações pobres que os lugares que elas habitavam antes foram dominados por locais que agora a elite dominava. Enfim, a população pobre, além de não ter acesso aos jogos e produtos, acabou pagando a mais por causa dos impostos, a Copa acabou saindo mais cara do que se esperava e outro problema que depois a gente vê que o Brasil também ficou bem famoso por são os elefantes brancos, que são grandes estruturas que acabam não sendo utilizadas após o evento. Secou a garganta, desculpa. Em relação à Copa do Brasil em 2014, a gente vê que o Brasil também tinha um contexto muito parecido da democratização e alinhamento aos valores ocidentais de política liberal e a candidatura do Brasil era um pouquinho diferente. A gente já queria, a gente já estava inserido no sistema internacional, mas queria uma inserção no centro, na tomada de decisão. Com isso, o Brasil enxergava a Copa como o próximo passo. Porém, na prática, o nosso evento deixa poucos ou quase nenhum legado positivo e é marcado por instabilidades políticas e legados negativos. A gente pode citar diversos, como atrasos nas obras de infraestruturas, priorização do evento acima de temas que a população pedia, como saúde, educação, segurança. Tem a questão dos elefantes brancos, que dão prejuízos bilionários ao Estado até hoje. Temos os casos de corrupção, principalmente superfaturamento e desvio de recursos nas obras. Deslocamento e apagamento das populações mais pobres, como a gente viu no caso do Rio de Janeiro, onde foram colocados tapumes, tapando as favelas em áreas onde turistas passavam. Também tivemos manifestações populares e um legado intangível, que até hoje nos persegue, o 7 a 1. É interessante notar também que a Copa da África e a do Brasil, ao lermos os legados, eles ficam quase que iguais, elas se confundem até. Já no Catar, apesar de ser um país emergente, ele tem um contexto muito diferente. Ele é um país pequeno, mas com muito poder econômico. Porém, a pouca capacidade militar em uma área que o país não tem tanta tranquilidade quanto os outros dois que analisamos, eles necessitam ser cruciais para outros países mais poderosos, militarmente, para que eles possam sobreviver em futuros casos de agressão, ou algo do tipo. Nesse caso, a candidatura deles surge para três pontos. O primeiro é quebrar preconceitos do mundo sobre a região onde eles estão. O segundo é ganhar relevância na região e sair da sombra de outros países. E, por fim, abrir portas para novos negócios devido ao caráter finito dos recursos que o Catar possui. Em relação aos legados do Catar, a gente tem aqui uma faca de dois gumes, porque no Oriente Médio, o Catar, ele teve um sucesso. Alguns autores, até que eu citei no trabalho, eles defendem que a Copa do Catar teve sucesso, tanto em executar um trabalho complexo, quanto em aumentar o turismo na região. Entretanto, os legados negativos, eles afetam a forma que, principalmente nós do Ocidente, enxergamos o Catar. Primeiramente, em relação ao processo de candidatura, o país teve um problema de corrupção e lobby com a FIFA, e durante toda a execução, nos mais de 10 anos da execução da Copa, a gente teve problemas de opressão de mulheres e também de pessoas LGBTQIA+, e, principalmente, casos de direitos trabalhistas, onde a Anistia Internacional trouxe e denunciou ali que mais de 90% da força de trabalho era composta por imigrantes, inclusive trazendo um estudo bem específico, onde, no Estádio Califa, pelo menos 234 trabalhadores, dos 3.200 já haviam sofrido violações de direitos humanos. E isso, em conjunto, se tornou muito maior do que qualquer outro legado negativo dos outros países que analisamos, e junto com os filtros de legitimidade e a atenção minuciosa que o Ocidente estava dando a esses problemas, causaram processos de soft disempowerment ao Catar. Em relação às descobertas principais que eu tive com esse trabalho, a primeira é que as altas exigências da FIFA em relação a estruturas e cobranças do que deveria ser uma Copa do Mundo geram custos cada vez mais elevados à produção do evento, tanto que agora a gente está tendo Copas do Mundo sediadas em 3, 4 países, e isso afasta... Afasta não, desculpa, professores. Isso afeta diretamente das populações mais pobres, porque elas acabam tendo que pagar mais impostos, que foi o que aconteceu com a África do Sul, por exemplo. Além disso, esse caráter de exceção, de exclusividade da Copa do Mundo, ela gera problemas sociais, como o deslocamento dessas populações e também a violação de direitos humanos. Além disso, principalmente na Copa da África do Sul, em Catar, a gente identificou que a falta de participação popular, principalmente por serem países democráticos, afeta o processo da candidatura e da legitimidade do próprio povo em relação àquele evento, tanto que foi pesquisar e descobriu-se que, caso fossem perguntar para a população se deveriam fazer ou não esses eventos, a resposta seria não, devido ao grande custo. Por fim, as Copas em países emergentes, elas enaltecem problemas internos, causados pela falta de maturidade dos países. Isso a gente acaba entendendo ali pela teoria do Iob, do realismo subalterno, né? E, quanto ao soft power, ainda tem um caráter muito recente do conceito e ele acaba sendo subjetivo, já que o que é interessante para mim e para vocês é diferente, para o nosso país e para outro país é diferente. Então, analisá-lo é complicado. Quanto aos legados pretendidos, eles geralmente são muito discrepantes dos atingidos também. Então, a gente tem uma diferença grande entre discursos e depois na prática, né? E isso não só em países emergentes, mas também nos desenvolvidos. E, por fim, a gente analisa que os países desenvolvidos eles não querem mais, eles evitam sediar as Copas sozinhos, porém, a gente analisa isso na ótica deles. E é por isso que depois eu trouxe ali alguns argumentos de outros autores que falam sobre construtivismo, sobre sistema mundo e tudo mais. Por fim, falando sobre trabalho, pessoal, eu acredito que... Eu peço desculpas, alguns dos slides foram perdidos, mas era em relação às melhorias. Eu identifiquei que, primeiro, esse trabalho, ele tem uma característica de teorias ocidentais. Então, ele fica mais voltado ao jeito que a gente se comporta e estuda o ocidente mesmo. Em segundo, ele tem uma clara limitação em relação a referências, já que são poucos os professores e os estudiosos que atuam no soft power e megaventos esportivos. Fica claro ali, quando eu falo bastante sobre Grix, Branigan e Julianotti diversas vezes. Mas eu acredito que, com a base que eu trouxe, juntando pesquisas qualitativas e de campo, a gente consegue futuramente fazer trabalhos ainda mais completos. Aqui estão minhas referências. E seria isso. Muito obrigado. Perfeito, João. Professor, posso compartilhar ou deixa compartilhado? Volta lá na tela de início, acho que fica interessante para a nossa gravação e para a fala dos colegas. Deixa lá no primeiro slide de apresentação. Professor. Excelente, João. 15 minutos de... Deu bem certinho, né? Deu a sério, os 15 minutos. Então, agora, parabéns pela apresentação. Já vou passar, então, a palavra de imediato para os nossos avidores, membros da banca. Bruno ou Tomás, quem quer começar primeiro? Quer começar, Tomás? A gente está alternando. Nessa você começa, eu estou... Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Vamos fazer isso, então. Eu começo, daí... Zé, o que você acha? Eu faço a minha fala, o Bruno faz a fala dele, depois o João responde ou o João responde a mim primeiro? O que você acha? Eu posso anotar, professor, como eu preferi. Vamos proceder da seguinte forma. Tomás fala, Bruno fala e depois responde os dois. Tá, João? Melhor. Beleza. Bom, então, tá. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos e todas. No caso, especialmente, uma boa tarde para o João Pedro, ao Zé Renato e ao que eu presumo seriam os pais, né? O Clarício e a Letícia. E Bruno e Jean, que só estarei como Jean. Mas, enfim, eu agradeço aqui o convite, até porque eu já tenho um envolvimento prévio com esse trabalho do João, não só pela temática, que eu gosto bastante, mas porque eu ouvia-se do orientador do João em ocasiões anteriores. Ele até veio me perguntar se a gente poderia manter a orientação, mas eu estava com muita gente, pelo menos matriculada oficialmente, acabou que nem tantas pessoas finalizaram seus trabalhos. Mas eu fico feliz aqui em poder estar vendo, testemunhando e podendo participar dessa, enfim, vamos dizer assim, essa etapa final, né? Na formação do João, que é uma etapa pela qual todos e todas estudantes de graduação, não é não só na nossa área, mas tem que passar, então é sempre importante a gente participar, ativo ou passivamente, desses momentos centrais dentro da formação acadêmica de uma pessoa. E uma coisa, uma mania que eu peguei do professor Júlio, quando comecei a participar de bancos com ele, a primeira coisa que ele fala quando ele vai começar a argüição dele é dizer se o trabalho atende aos requisitos de um trabalho de produção de curso e ele já disse que sim. Tem a mesma forma também de tranquilizar o orientando, orientando, o bacharelando, o bacharelando, calma, o teu trabalho é um TCC, atende aqueles requisitos básicos do que a gente pede, da parte do TCC e tudo mais. Então, tudo que eu vim a dizer agora são mais comentários, sugestões, ideias, é uma discussão que eu quero manter contigo, João, sobre o teu trabalho, certo? Primeiro, eu quero que tu passe os dois slides, se tu puder, acho que um, dois slides. Objetivos gerais, específicos? Não, não, mais, mais, peraí, quando eu começo a falar, não, depois da metodologia, quando eu começo a falar dos números da, aí, aí. Primeiro, uma coisa que é muito importante, quando a gente joga números, a gente tem que tomar cuidado para os exercícios, por exemplo, na Copa da França, de nações de 98, é impossível ter sido 40 bilhões de espectadores, né? Exato. Não sei. Telespectadores. Não, 40 bilhões de telespectadores também é impossível, uma vez que nós não temos 40 bilhões de pessoas no mundo. Você vê? Espectadores totais, professor. Oi? Era espectadores totais, desculpa. Não, bilhões. Bilhões. O planeta Terra não tem 40 bilhões de pessoas. Se nós contarmos todos os animais, seres vivos, planeta Terra, talvez tenhamos 40 bilhões, mas não é o caso. Certo? Então, uma primeira questão, quando a gente coloca números, a gente tem que, primeiro, a gente tem que tomar cuidado na hora, justamente, de colocar corretamente a referência, e, segundo, a gente tem que justificar o porquê dos números. É interessante, geralmente, quando coloca, quando está mostrando a ascensão, e não só a ascensão da Copa do Mundo, do surgimento, mas o crescimento da Copa do Mundo, aí é importante colocar comparativo. E aí o ideal era não só jogar os números, mas fazer quadros comparativos e, sobretudo, se tu tivesse isso, um quadro evolutivo. E a partir, sobretudo, dos anos 70. Por que eu digo sobretudo dos anos 70? Porque com a Copa do Mundo e com a FIFA, em particular, a partir de 1974, quem assumiu a presidência da FIFA foi o João Avelange, que ele tinha uma outra proposta, uma outra ideia em relação ao principal produto da FIFA, que era a Copa do Mundo. ele tinha um real interesse em, como é que eu posso dizer assim, em marketear, em mercantilizar o espetáculo que é a Copa do Mundo. Tanto que Reza a Lenda, eu já falei assim, em aula, acho que para ti, para outras pessoas, não sei se o Zé e o Bruno já ouviram, na final da Copa do Mundo de 1974, entre a Alemanha Estatal e a Holanda, no Estádio Olímpico de Munique, o João Avelange convidou os CEOs, os Chief Executive Officers, para, maior audiência, vamos ver aqui o que o Zé colocou, milhões, ah, isso, 24 milhões, perfeito, muito obrigado, Zé, valeu. Ele convidou os principais CEOs da Pirelli, da Goodyear, da Coca-Cola, empresas que não tinham nada a ver com futebol para assistir a final da Copa do Mundo. Eles chegaram lá, os empresários viram aquela gigantesca quantidade de pessoas fazendo festa no estádio e o Avelange teria virado para os empresários e dito, senhores, isso é o futebol. isso é pego como uma anedota para mostrar que a Copa de 74 foi o início de um processo de profunda mercantilização do futebol, exploração econômica e potencial de exploração econômica para a FIFA e seus parceiros comerciais. Isso é muito importante, sobretudo, no que tu vai falar depois ali na questão do legado, do legado que fica das Copas. Pode passar mais uns slides, eu quero me referir principalmente aos slides da tua apresentação. mais dois quando tu começa a falar dos referenciais teóricos. Eu gostei que tu trabalha bastante com o soft power especificamente para o esporte. Eu gostei da, digamos assim, da especificação porque então pegou só o NAI. O que eu gosto, eu gosto do NAI, o NAI é o cara que popularizou o termo nas relações ultracionais, mas aqui é um elogio para ti, e também para o teu orientador, especificar, digamos assim, autores e autores que trabalham com o soft power numa dimensão mais específica e mais operacional, por assim dizer. E uma coisa que, agora me corrija se eu estiver errado, mas não lembro se tu coloca tanto assim no teu trabalho, se tu destaca tanto assim no teu trabalho de respeito a uma tendência da FIFA, não só da FIFA, mas da FIFA, do COI, das grandes instituições e internações de esporte a, em passar do tempo, optarem por países não só ditos emergentes, mas países com certo déficit democrático, uma baixa institucionalização da sua política, e por que isso? Porque é muito mais fácil de convencê-los que eles têm que seguir as leis e recomendações gerais da FIFA. Então, não são só os países emergentes que buscam a FIFA, a FIFA também busca os países emergentes. E por quê? Porque eles estão mais dispostos a qualquer coisa, entre aspas, para poder sediar uma Copa do Mundo. E, no caso da Copa do Mundo, o ponto central foi a Copa de 2006 na Alemanha. Não sei se vocês lembram, no caso, quem lembra da Copa de 2006 na Alemanha? Não vou cobrar isso, João. Não sei quantos anos você está, João. Professor, eu só lembro de eu chorando vendo o Brasil perder. Tudo bem, então tá. É a única lembrança que eu tenho. Mas um dos estádios utilizados naquela Copa do Mundo era o estádio ainda, é o estádio Olímpico de Munique feito para as Olimpíadas e Munique de 36, certo? No auge do regime nazista. E eu não sei se vocês lembram, é um anel em forma de ferradura, porque ele é aberto numa das pontas justamente para a questão da Pira Olímpica. Então, ele tem o, acho que é o anel superior, não é fechado. Não sei se é o anel inferior, mas o anel superior do estádio é aberto para, enfim, para a questão da Pira Olímpica. E a FIFA havia exigido da Alemanha, não foi a palavra, havia solicitado da Alemanha que para as obras da Copa houvesse uma remodelação do estádio Olímpico de Munique para ele se adequar ao que nós chamamos padrão FIFA. Porque, enfim, a FIFA exigia que fossem estádios com os anéis fechados para a questão da lotação do estádio e, à época, o governo alemão falou que, na verdade, o estádio Olímpico de Munique já é, equivalente a tombado, já é um patrimônio arquitetônico, histórico da Alemanha, que eles não estavam dispostos a mudar. E a FIFA apelou para a Lady Godwin, vocês estão ligados à Lady Godwin, que qualquer coisa tu invoca o nazismo. Daí eles disseram, pô, mas vocês querem manter um estádio que é legado do nazismo intocável? E a Alemanha, culturalmente, a gente sabe que alemães não são exatamente as pessoas com o maior sexo humor do mundo, não levaram exatamente muito, digamos, na boa vontade esse comentário da FIFA, mas a partir daquela Copa do Mundo, a FIFA, a gente só vai fazer negócios, esse é o termo, fazer negócios com quem estiver disposto a arcar com todas as reformas necessárias para entender ou para dar um FIFA. E aí que vem uma questão importante que eu acho que é interessante destacar no teu trabalho, na tua apresentação, que é o quê? A ideia da, digamos assim, basicamente, a lei geral da Copa, que foi no caso o Brasil, ou os diversos acordos firmados pela FIFA com o Estado-sede, com os Estados-sede, é praticamente um contrato de adesão, no sentido que não há a capacidade de negociação das cláusulas do acordo. Zé, se eu estiver misturando o tempo, sabe que eu falo muito, me corta, por favor. E eu quero deixar espaço para o Bruno ainda falar. E aí que está, são contratos de adesão e eles são muito claros em que eles concedem todas as vantagens possíveis para a FIFA e para os seus eventuais parceiros comerciais, as empresas que estão ajudando a patrocinar todo o evento e não existe praticamente nenhuma contrapartida positiva do ponto de vista econômico, certo? Para o Estado-sede. É basicamente uma privatização dos eventuais lucros e uma socialização dos custos com a realização do evento. E daí eu me pergunto, e eu te pergunto, melhor dizendo, se a gente for pensar racionalmente no sentido de minimização de custos, como um ator racional, minimização de custos, maximização de ganhos. Quais as vantagens? Tangíveis ou intangíveis nós podemos claramente identificar no ato de sediar um grande evento esportivo. Pode ser uma Copa do Mundo, pode ser jogos olímpicos, pode ser olimpíadas do inverno, no caso do Brasil também jogos pan-americanos, no caso dos países que pertencem à Commonwealth, tem os Commonwealth Games, a Índia foi um Estado que sediou por mais de uma ocasião os Commonwealth Games, que tem cricket, especialmente rugby, outros tantos. Então, vamos pensar assim, do ponto, eu sou um país emergente, certo? É muito mais vantagem para a FIFA negociar com o país emergente, porque o país emergente tem menos exigências, menos condições impostas. Mas qual a vantagem para o país emergente? Fora a gente sabe a exposição, o marketing político, a projeção de uma boa imagem, que é uma coisa que o Qatar, não só o Qatar, mas também a Arábia Saudita, que é um eterno candidato que também a sediar a Copa do Mundo, inclusive a Copa do Mundo de 2030, a Arábia Saudita tinha um pleito bastante forte para eventualmente sediá-lo. Então, vamos pensar com atores nacionais, minimização de custos, maximização de ganhos. Quais são os ganhos que eu eventualmente posso maximizar sendo um estado-sede de uma Copa do Mundo, uma cidade-sede de Jogos Olímpicos? O que a gente pode efetivamente identificar? Porque, quando a gente pensa nas Olimpíadas antigas, era muito mais uma questão de glória, de honra, certo? Mas a gente está falando agora, os mega-eventos esportivos, eles movimentam, aí vou usar o termo correto, bilhões, no sentido de todo o dinheiro que é movimentado, que é criado, é gerado para aquele evento. Mas para onde vai a maior parte do repasse desses recursos? E, no caso, você falou do Brasil, dos elefantes brancos, e aqui só fazer uma, não reparo, mas eu quero que você pense, dá para a gente comparar que os estados da Copa, os estados para a Copa 2014 e 2010 são igualmente elefantes brancos, porque, no caso do Brasil, nós temos times na maior parte das cidades que foram sede de jogos da Copa do Mundo, em que há utilização dos estádios, certo? Mesmo o Mané Garrincha em Brasília, times como o Flamengo, que tem uma grande base de torcedores em Brasília, frequentemente utilizam o Mané Garrincha, certo? Mas, eu queria ver assim, para fim de comparação, será que a gente pode eventualmente comparar a quantidade de elefantes brancos criados para as Copas do Mundo em 2010 e 2014? 2022 ainda é muito recente, a gente não sabe o quanto que a Liga Catari vai render no sentido de investimento, de perpetuação, como a Liga Saudita hoje é uma das ligas mais movimentadas dentro do futebol internacional, se não é das mais competitivas, é das que mais chamam a atenção, é das que mais contratam jogadores a altíssimo custo. Então, eu fico pensando a quantidade de elefantes brancos em termos de legado da Copa, dá para a gente comparar, talvez, que o legado da Copa 2014, da infraestrutura, no caso do Brasil, é mais aproveitável e aproveitado do que o legado de infraestrutura da Copa 2010 pela África do Sul. E uma última questão aqui, é impossível participar de uma banca sem fazer alguma corneta, nós temos aqui uma variável, não só um ator, é quase um agente, uma variável interveniente no estado 7 a 1, que é o teu orientador, inclusive a foto dele ali no Mineirão, incrédulo com o que ele havia testemunhado. E é interessante a gente perceber que até hoje, o pessoal pensa que é meme, que é pedra, mas o 7 a 1 fica na memória coletiva, cultural do povo brasileiro, tanto quanto o maracanaço da Copa de 50, e há quem afirme, inclusive com base em estudos na área da psicologia social, que o legado do 7 a 1 talvez só seja superado com uma vitória equivalente ou com uma conquista equivalente, e que nós ainda estamos, dez anos depois, ainda sofrendo dos legados do 7 a 1 no futebol, haja vista, digamos assim, as sucessivas crises que a seleção brasileira de futebol tem passado. Tu entende que, digamos, talvez se legados de longa duração do 7 a 1 ainda existe, ou é uma coisa mais imaginada, talvez dentro do que tu chamas de intangível? Ou será que é apenas mais uma construção midiática, uma construção literária discursiva para tentar justificar outros problemas, outras questões que a sociedade, o futebol no Brasil, que estão sempre andando lado a lado, tenha resolvido? O 7 a 1 é apenas um capítulo, mas que ele talvez seja, por uma questão, de novo, mediático-literária, discursiva, transformado em algo maior do que ele de fato é. bom, da minha parte é isso, acho que eu já falei suficiente, eu quero também ouvir o Bruno e especialmente eu quero, digamos assim, ouvir o Bruno naquilo que eu já não cobri, eu quero ver as contribuições que o Bruno tem a fazer, mas da minha parte eu agradeço mais uma vez o convite, a participação e, enfim, por hoje acho que a minha participação é essa. Obrigado. Maravilha, Tomaça. João, aguarde, vamos ouvir o Bruno e depois você responde. Certo. Eu queria fazer a sugestão de eu responder primeiro devido à quantidade de perguntas, até para elas estarem mais frescas, mas aí eu não quero atrapalhar o planejamento de vocês, eu só acho que eu poderia dar respostas melhores mesmo. Bruno, o que tu acha? Professor Bruno, fica bom. Fica à vontade, João, pode... Como são muitos detalhes, eu acho que eu consigo dar respostas melhores assim. Professor, em relação ao 7x1, eu acredito que ele seja um legado intangível que gera resultados práticos até hoje. Então ele é uma coisa que está na memória das pessoas e afeta a tomada de decisão, a opinião delas e como elas se sentem em relação, enfim, ao futebol. Além dele ter, basicamente, ele marca o final daquele ciclo da Copa do Mundo conturbado que a gente teve, né? Então, está tudo errado, o governo está errado, a nossa, talvez o Brasil ganhe, e daí o 7x1, ele chega em marca como se fosse o ponto final de que, tipo, nem o governo, nem a seleção vão nos ajudar, sabe? Eu acho que isso é um pouco do sentimento que passa na população e gerou uma insegurança tanto quanto do governo ali, né? Mas principalmente da população com a seleção brasileira até hoje. E, realmente, ou a gente vai ter um trauma maior, um 8x1, 8x0, ou a gente vai ter uma conquista muito grande para conseguir superar esse legado intangível. Em relação ao número de espectadores, eu realmente fiquei bem preocupado e eu fui rapidamente, eu já deixei ali aberto alguns trabalhos que eu saberia que eram importantes e consultei o professor. O professor é o Geoff Rari e no trabalho dele, ele é especialista em assuntos de futebol francês. O trabalho dele, ele cita, eu vou deixar até a citação aqui caso vocês queiram dar uma verificada, que, ao todo, durante toda a Copa do Mundo de 98, os telespectadores cumulativos na televisão foram 40 bilhões. Pode ter sido que eu expliquei mal, eu acredito que no texto está mais correto, professor, porém, na minha apresentação realmente eu não deixei claro. Mas qualquer coisa, realmente, esses dados, quando eles são muito expressivos, vale fazer um segundo cheque e eu acabei não fazendo. Falta de experiência, mas enfim. Eu acredito que esse dado está certo, mas em geral, eu realmente fiquei assustado, porque parece que é errado, né? Em relação ao João Avelange, no texto eu falo um pouco sobre a transição dele ali, sobre a adição de parcerias. Se eu não me engano, em 78, eu já tinha Coca-Cola e Adidas como parceiros especiais. Já na década de 90, eles criam parcerias específicas, então, parceiros globais, parceiros regionais, pacotes de ingressos, aumentam cada vez mais os direitos televisivos, porque eu acho que é a maior fonte de lucro deles, uma das. E, realmente, o João Avelange, ele troca todo jeito que se faz negócios, até porque o background de vida dele é negócios, né? Então, ele traz essa mudança mesmo. Em relação ao FIFA buscar países emergentes, professor, eu acho interessante, sim, procurar algo sobre isso. É um ponto de vista que eu não tinha parado para pensar. Porque, sim, os países emergentes, eles se candidatam, né? Mas a FIFA também tem que dar abertura para que eles se sintam, se sintam capazes de se candidatar. E, além disso, isso alinha-se com a estratégia da FIFA de expandir o futebol a novos continentes, a novos lugares. a gente tem Japão, Coreia do Sul, a gente tem Catar, a gente tem África, onde são copas que também fomentam o futebol e partem da estratégia da FIFA de, no longo prazo, ganhar mais dinheiro com isso, né? Então, e também fornecer mais oportunidades de negócios aos seus parceiros que mantenham a FIFA sendo a organização que é. Então, eu acredito que é uma parte muito importante mesmo. Eu gostei bastante dessa ideia que você trouxe e, se de repente tiver que fazer um ajuste, eu acho que é um ponto interessante de buscar uma referência, duas e trazer. Em relação às leis dos estados de sede, é um pouco conectado àquela questão que eu trouxe dos estados de exceção, né, professor? Onde a FIFA precisa disso, portanto, passaremos por cima de populações pobres, deslocaremos elas, cometeremos violações de direitos humanos, mas acredito que dá para aprofundar nessa questão, professor. E, de repente, trazer como o aparato de leis que a FIFA pede blindam a FIFA de qualquer responsabilidade, jogam tudo no Estado e, daí, depois, esses problemas acabam sendo analisados por nós como legados negativos da Copa do Mundo, né? É um fator que eu acho importante trazer. Além disso, tu tinha me perguntado sobre as vantagens aos países emergentes, né, professor? A gente falou as principais, eu acho que a gente está, que isso realmente ele fica no senso comum. Ele vai ter mais visibilidade, vai estar mais aberto para negócios, tudo mais. Eu acho que tem algumas outras coisas que a Copa do Mundo traz e a Copa do Mundo da Rússia, ela serve como exemplo. As Copas do Mundo, elas também servem para gerar legados nacionais, que fortalecem, depois, a política externa do país e o comportamento deles. Então, a Rússia, ela não queria soft power. A Rússia não é um país que, ultimamente, busca soft power no mundo. Ela busca o quê? Manter o Putin no poder, manter o governo atual. E a Copa do Mundo de 2018, ela serviu como demonstração de poder, tanto para o exterior quanto para a própria nação russa, de que o governo ainda consegue executar projetos difíceis e trazer a atenção do mundo para eles. Então, acredito que para esses países também tem essa questão tanto nacional. O Brasil, por exemplo, o Lula queria encerrar os mandatos dele com a Copa do Mundo sendo o ápice, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, apesar desse não ser correlacionado da política externa, depois ele vai surgir, porque um Estado que fica mais tempo no poder, quer dizer, um governo que fica mais tempo no poder, ele consegue criar políticas externas de mais longo prazo, né? E, portanto, depois, alinhar isso a estratégias da soft power, enfim. Além disso, professor, eu acredito que consiga criar parcerias comerciais mais específicas. Então, quando a gente olha os jogos da Copa do Mundo, a gente vê lá que tem três, quatro líderes mundiais juntos e ali eles não olham o jogo, às vezes, eles debatem, conversam e, às vezes, alinham pontos, como a gente viu agora nas Olimpíadas mesmo. Então, eu acredito que seja um palco de negociações de assuntos que não necessariamente são relacionados à Copa do Mundo, mas que podem gerar benefícios para o país. E daí, como tu está trazendo todos esses líderes mundiais ao teu país, tu consegue utilizar a Copa do Mundo para esse palco. É o que eu consigo pensar agora, professor, provavelmente, se a gente for estudar, vai ter alguns outros pontos importantes, mas acredito que esses dois são relevantes. Em relação aos elefantes brancos, o Brasil ainda gasta pelo menos 30 bilhões de reais por ano com a manutenção desses estádios. Então, mesmo que existam eventos, shows, tem até um estádio, agora não me lembro o nome, porque ele é uma escola, eles não pagam nem um pouco do que custa por ano. Então, como são estruturas que têm pouco uso, elas acabam gerando um peso para o Estado, eu acredito que sim, elas podem ser consideradas elefantes brancos. E que o Qatar, ele conseguiu analisar isso, né? O Qatar, ele tem um exemplo muito bom. Até, no fundo das minhas imagens do Qatar, a gente tem o estádio 974, que é um estádio feito de containers. se eu não me engano, eles foram desmontados e enviados para países que precisavam de estruturas. foram enviados, o Qatar, ele tem alguns projetos em relação ao continente africano, e alguns recursos dos estádios foram enviados para lá depois. Os estádios foram pensados já para serem, esse estádio principalmente para ser desmontado, tem outro estádio que ele faz parte da cidade da educação, então, ele acabou sendo o centro esportivo de uma universidade, um centro universitário, e o Qatar, ele teve essa preocupação em se alinhar a quesitos de energia verde, de renovação e bom uso de recursos, eu acho, já para não deixar um legado negativo que esses outros dois casos trouxeram. Seria isso, professor, eu não lembro se tem mais alguma coisa ou se você quer comentar? Não, eu estou satisfeito, estou satisfeito, eu já quero ver o Bruno. Vai lá, Bruno, por favor, por gentileza, muito bem, João. Muito obrigado. Tá, tá certo. Bom, João, vamos agora, não sobrou, assim, tem coisas que ainda preciso mencionar, não sobrou tanto, assim, porque você já se defendeu, já colocou bastante coisa aí que o Tomás apontou, mas acho que eu ainda posso contribuir com o seu trabalho. Em geral, o que eu vou dizer? Comentários mais gerais. cara, o tema do teu trabalho é um tema muito legal, é um tema que você tem três doentes para o futebol aqui te avaliando, te orientando, então, é esse, essa linha tênue entre você tratar de forma acadêmica um tema que você, imagino que você também gosta bastante desse tema, então, não tem tanto afastamento, assim, mas ao mesmo tempo é legal você ter um tema que você se interessa, que se envolve, então, parabéns por ter escolhido o tema, acho que é um tema super relevante, não é hard politics, cada vez mais esses temas de soft power, de promocência pública, eles estão aparecendo, então, é um tema legal. Agora, vamos lá, vamos para algumas coisas que eu senti falta no teu trabalho. Primeiro, formatação, então, tem várias coisinhas ali de quebra de página entre, vou ser o chato de falar, estava torcendo para o Tomás falar para não precisar falar, mas assim, quebra de página entre capítulos, cara, mínimo, assim, erros de formatação entre parágrafos, então, tem uns espaços, um momento ali entre um parágrafo e outro, parece que deu vários enter, não sei, quebra de página, não sei, e alguma coisa de estilo de escrita, que às vezes você fala assim, há três elementos que compõem esse negócio que eu vou falar, e aí você fala dois e não fala o terceiro, ou eu voltei, eu perdi alguma coisa, onde que está o terceiro elemento, assim, e aí isso é ruim para o leitor, porque você tem que nos ajudar até ajudar, assim, nos ajudar a, tipo, não perder tempo com essas formalidades para eu captar o conteúdo do seu trabalho, que é o que é mais importante, né? então é isso, precisa de uma revisão, assim, meio geral, de escrita, de formatação, ah, é, o capítulo 3, vai do 3 direto para o 3.3, eu acho que não tem 3.1 e 3.2, uma coisa assim, é, vou verificar, tudo bem? é, ó, o 3 é realmente, professor, ali, viu? Realmente, é, peço desculpas, tranquilo, é, estava torcendo para o Tomás fazer isso para eu não ser o bad cop aqui, mas não vou ser o bad cop aqui, nessa, então é isso, tem essa, esses problemas, assim, e, aí vamos lá, sobre o trabalho em si, é, capítulo, né, a introdução da Interessante, a Copa do Mundo, a Sansão e a Visibilidade Mundial, a formação da Copa do Mundo, uma nova Copa do Mundo, legal essa viajada, essa viagem aí na história das copas e tal, eu adoro, assim, acho que o Tomás já se deteve bastante nesses pontos, assim, nos problemas e coisas que podiam aparecer, os detalhes que você deixou passar, e ele sabe mais que eu sobre isso também, eu sou só um, um fã, assim, mas, é, aí, assim, no geral, o que eu senti falta, não, não, eu vou voltar aqui, então, é, dois, dois problemas mais importantes, assim, no teu trabalho, um sobre o debate teórico, que é o capítulo 3, está no número 3, e lacunas nessa parte da história, na Copa do Mundo, a Sansão e a Visibilidade, lá, quais são as lacunas que eu achei, a parte da história da Copa em si, achei legal, mas, olha, quando você fala ali uma nova Copa do Mundo, nos anos 70 e em diante, tem coisas que você tratou, mas, eu acho que, como aluno de RI, e eu vou puxar para ser professor, ter sido professor de EPI, é, alguns elementos que faltam ali, tá, o primeiro deles, é, você, entender que, essa explosão de países, de novos membros da África e da Ásia, tem a ver com o contexto de descolonização da África e da Ásia, né, então, é muito interessante como, novos membros da FIFA, são, coincidentemente, os novos membros da ONU, né, então, eu acho que esse é um papel importante, e aí, esse, essa, é, essa explosão de novos membros, multiplicidade de países em desenvolvimento, o que se chamava Terceiro Mundo, ela converge muito com a história do João Avelange, então, assim, o João Avelange vai pegar o Pelé, pela mão, vai levar ele para a África e fazer diplomacia pública, assim, de começar a ser do esporte, tratando mal pra caramba, sendo racista com o Pelé, tratando mal, assim, usando da imagem, né, da notoriedade do Pelé como atleta, para cativar membros, novos membros da FIFA, e fazer o caminho dele, do João Avelange, na instituição, né, então, e aí tem todo um debate, que assim, até então, a FIFA também era uma espécie de máfia, também tinha lavagem de dinheiro, eu não sei se a série sempre foi na Suíça, você sabe se mudou? No início na França, depois se mudou para a Suíça em 32. Ah, tá, bom, mas então, é na Suíça. Foi fundado em 1904 em Paris. Ah, tá, então, mas é desde os anos 30, é na França, né, mas assim, é, por mais que houvesse, é, corrupção e tal, de propaganda, cara, a globalidade, e aí você entra numa segunda lacuna, que é muito importante, que é essa multiplicidade de atores e de novos membros, junto com um segundo, uma segunda lacuna, que é a tal da globalização financeira, e assim, a transformação do esporte em uma mercadoria, numa commodity, explorada pela propaganda, assim, e aí eu acho que além do futebol, a Fórmula 1 vai ser um outro grande exemplo, assim, nos anos 80, nos anos 90, de anúncio de grandes marcas de luxo, marcas europeias, naquele contexto era a Europa e Estados Unidos, e o Japão, né, os grandes, eram os grandes financiadores, as grandes marcas e tudo mais, e, e aí eu lembro que, lá na pandemia, eu fiz uma, o Dari chamou eu e o Tomás para fazer uma, uma fala lá sobre futebol, Copa do Mundo aqui e tal, e eu lembro que o Tomás falou disso, da desregulação dos fluxos de capital, e como o, o futebol, ele vai se tornar, né, com a globalização financeira, esse, ah, esse, esse pecado que é o que move milhões, bilhões hoje em dia, né, só tudo isso para dizer o seguinte, que, se você for falar, como você falou do João Avelange, a sensação que eu tenho é que, assim, não dá para entender a ascensão do João Avelange sem entender a projeção que ele teve na África, de uma forma, não dá para dizer que é excusa, porque ele era o mafioso, era, mas era o nosso mafioso, era tipo, é ruim falar isso, mas, assim, era um cara que fez o caminho dele ali se contrapondo ao monopólio da Europa, do futebol, então, foi por meios excusas, as empresas dele ganhavam muito dinheiro com propaganda e tudo mais, claro, horrível, mas, assim, ele foi o cara que encabeçou a entrada das confederações africanas, das confederações asiáticas, na FIFA, sabe? Então, acho que isso é um ponto importante, assim, para a biografia, na biografia dele, que, quando se fala em Copa do Mundo, João Avelange tem que tratar disso, sabe? E aí, trazendo para a ZRI esse contexto do mundo que estava acontecendo nessa época. E um terceiro, uma terceira lacuna nessa história e tal, é o boom das tecnologias de comunicação, transmissão, tá? Então, é isso, você falou um pouco disso, né, de transmissão ao vivo, TV, agora, acho que na tua apresentação ficou um pouco mais claro para mim, mas me parece que a Copa do Mundo, ela é uma até 70, aí de 70 até 98 é outra, e aí de 2002, 2006, ela passa a ser outra ainda, porque você tem um outro elemento, que é a internet. Então, era a Copa do Mundo via rádio, aí, em meados do século XX, a gente via TV, e aí, e aí você tem um, via TV 2.0, que é 94, 98, assim, né, a cores, a gente vendo, né, no final de 98, o show do Zidane ao vivo e a cores, assim, acabando com o Brasil, 3 a 0, mas, assim, e aí de 2002, 2006, em Junt, é uma outra Copa do Mundo também, que aí é, assim, claro, olhando de fora, eu, qualquer avaliador vai dizer, ah, faltou um pouquinho aqui, faltou, são coisas que eu estou, são críticas que, tipo, poderiam encorpar mais o teu trabalho, entendeu? Mas como o Tomás falou, é um trabalho que ele tem condições, é um trabalho aprovável, é um trabalho que tem condições de ser aprovável, tá? mas eu acho que nessa parte da história, se eu fosse apontar o que faltou, é um pouco disso, tá? Eu não vou repetir, porque eu já falei bastante. E aí, indo para o capítulo 3, né, da filha das relações internacionais, a Copa do Mundo, aí sim, eu acho que o ponto forte do teu trabalho é o debate sobre soft power, e aí dá para ver que aí, o trabalho, ele passa de uma descrição histórica para um trabalho de RI, que você usa conceitos de RI, você, depois desses 3, 4, 5 anos no curso, você sabe manejar, apresentar e debater conceitos de RI, né? E aí, ainda assim, o que que, temas que, um conceito que eu acho que faltou para colar soft power e mega eventos esportivos, eu coloquei em um encadeamento lógico, é o seguinte, soft power, você falou ali do PEC, né, o pacote de soft power, soft power é um conceito, ele é uma abstração, né? A ordem que eu sugeriria é soft power, diplomacia pública, diplomacia do esporte, mega eventos esportivos, e aí Copa do Mundo, tá? Então, a soft power, do soft power, que é um conceito abstrato, você vai para o conceito de diplomacia pública, que eu não vi no teu trabalho, mas assim, ele é uma, diplomacia pública, a materialização, né, são ferramentas de diplomacia que um Estado usa para mudar a sua imagem para outras sociedades, né, para outros povos, e tudo mais. Então, eu acho que seria legal, assim, ali, nesses tópicos de soft power, você dizer que não cair direto para a diplomacia do esporte e mega eventos, entendeu? Entender que soft power, tipo, sim, diplomacia do esporte é uma forma de soft power, mas existe um conceito intermediário que faz a cola entre a abstração do soft power e a Copa do Mundo em si, entendeu? E eu acho que o conceito que dá a cola é o conceito de diplomacia pública, tá? Então, acho que tá bom. Passar da banca, você vai ter um dia, semanas para entregar o trabalho e tal, é legal, sei lá, eu sei que dá uma descansada, mas, enfim, dá uma pesquisada, eu tenho literatura e tal, um texto também, mas para você inserir esse termo aí que não apareceu. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é quando você vai para os casos em si, aí tá, eu achei legal também você falar dos três casos de estudo e eu não entendi por que que o Catar, o último, ficou muito mais aprofundado, assim, não sei se é porque é mais recente, porque tem mais dados e tal, mas... Tem mais trabalhos. É porque tem mais dados? É, então, os outros foram ali quatro, cinco páginas e o Catar foi umas oito, dez páginas, tinha muito mais coisa, e aí, por mais que você retome nesse último capítulo um pouco do debate teórico, retomou pouco, assim, sabe, eu acho. Tipo, o Ayub, por exemplo, que você usa lá em cima, o conceito de soft power, de diplomacia, de esporte, eu não sei se o conceito de esporte aparece, mas, assim, quando você vai para o teu objeto, é importante que você traga, você puxa aquilo que você debateu lá em cima, entendeu? E isso é algo que, se o Tomás tem as idiosincrasias dele em banco, eu também tenho a minha, e a minha é essa, tipo, debateu, trouxe os conceitos no primeiro capítulo, traz eles de volta quando você for falar do Catar, do Brasil e da África do Sul. E você não negligencia, tem partes ali que eu acho que aparecem, que você, você traz uma coisa ou outra, mas aí eu acho que os conceitos são importantes para funcionar como vasos comunicantes, assim, entendeu? Você ter parâmetros, tipo, quando você chegou a esse tempo de fazer uma tabela com as três copas e analisar as três copas sobre aspectos sociais, culturais, econômicos, até daria para fazer isso, entendeu? Mas é ter um critério e não ficar ali no último capítulo, uma descrição, você contando o que aconteceu e falando, né, de cada caso, você fala de ganhos de soft power, de disempowerment também, você fala nesses casos, isso é interessante, mas é, assim, é um depois do outro, é um caso depois do outro e não tem, tipo, uma sumarização, assim, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso que, ó, daí, no tópico do Qatar, aí você aprofunda muito mais, você fala de vários problemas de pagamento nos trabalhadores, salários, ameaças, trabalho forçado, várias coisas ali, entendeu? Aí quem sabe, isso é que você aprofundou no Qatar, certamente, eu lembro disso, de ter casos parecidos no Brasil, da construção de estádios no Brasil, entendeu? Então, ficou um negócio meio descolado entre os três casos, sendo que, cara, você podia pegar só a questão trabalhista, no Qatar, na África e no Brasil, e você ia, certamente, você ia ter material para os três casos, entendeu? Não sei, culturais, LGBT, no Qatar, racismo na África do Sul, questões de classe classe no Brasil, Tipo, tem manejamento, expulsão de pessoas que moravam em áreas ocupadas para construir estádios, e coisas assim, sabe? Essa aqui teve na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas é outro evento, né? Enfim, coisas, o que eu senti falta, apesar de você aprofundar bastante, principalmente no caso do Qatar, eu senti falta você comparar eles, entendeu? Fazer ciência é comparar, comparar resultados, comparar casos para chegar a uma conclusão. Então, é isso. Para resumir, acho que o teu primeiro capítulo de história, ele é legal, mas eu senti falta de um contexto de RI, então, capítulo 2, que é o ponto 3, Teoria das RI e a Copa do Mundo, eu achei um capítulo bem legal de soft power, que você se dedicou, você trouxe pacote de soft power, a coisa do soft disempowerment, que acho que é muito importante isso, que é como isso vira um tiro no pé, às vezes, de quem está organizando. Então, o capítulo, o miolo do teu trabalho, eu achei muito legal, assim, falei de, tipo, uma seapública, que poderia melhorar, sim, mas eu acho que está bem legal. E o último capítulo dos casos, também, eu achei legal, assim, vários pontos que você tratou, mas faltou uma comparação, você falou semelhança e desafios das Copas dos Países Emergentes. Até tem, é, na real, cara, agora, eu talvez, eu mesmo estou lendo aqui o teu trabalho e vi que tem uma, que, um fechamento de duas páginas e meia, o 4.5. Então, você faz uma comparaçãozinha aqui, o segundo problema é o caráter econômico, os problemas sociais. Então, é verdade, tem, eu retiro parcialmente essa crítica, porque eu acabei de ver que você fez um fechamento do último. Mas poderia ser mais conciso, né? De repente, como tu falou, uma tabela, de repente, ajuda a resumir melhor, professor. É, como você achar melhor, porque não sei, não seriamente mais conciso, mas mais comparativo, entendeu? E é isso. Então, parabéns pelo trabalho, achei bem legal. É um tema que todos aqui acham que são suspeitos para falar, porque todos gostam. Então, é isso. Essas eram as minhas contribuições. Obrigado pelo convite. Perfeito. Obrigado pelos pontos, professor. Primeiramente, em relação à formatação ali, eu realmente não tenho desculpa, agora vai sair tudo certo. eu tive um problema após a entrega que não conseguiu o meu trabalho ir para a revisão que iria ir. E daí, eu me vi com pouco tempo para fazer a revisão e ajustar pontos que eu desejava. E um trabalho de 70 páginas, quase, tu lê, 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 e passa alguma coisa reta. Então, eu mesmo fui ler para fazer depois o PPT ali, para pegar os pontos interessantes, e olhava e falava, não é possível que ficou sem um espaço aqui, sabe? Então, são pontos ali que, mesmo depois de ler, acho que teve um dia ali que eu devo ter lido umas 15 vezes o meu trabalho, e acho que a gente entra naquele loop de, já começa a não enxergar mais coisas que estão ali claras, né? Mas, para revisão, vou entregar completo, ele vai passar pela revisão gamatical, formatação, tudo certinho, tá? Peço desculpas por isso, professores, eu realmente não, foi acima do que eu planejava, e daí, acabou dando errado. Sendo bem sincero. Em relação aos problemas, professor, realmente, assim, quanto mais eu escrevia, mais eu notava que faltavam pontos a escrever. Eu acho que a RI tem esse caráter de quanto mais se escreve, mais coisas tu precisa explicar para que faça sentido, porque a nossa área é complexa, né? Então, eu até cito diplomacia esportiva, mas, de repente, citar ela antes do resto, citar diplomacia pública, porque a diplomacia esportiva ela faz parte da pública, essas coisas realmente dão, engrossam o trabalho, o trabalho, né? Elas trazem mais conteúdo, e acho que trazem maior entendimento sobre como que a FIFA se estrutura, porque, realmente, do jeito que eu deixo ali, a FIFA, parece que ela dá um boom sozinha, mas não é ela. Ela precisa de outras ações. Inclusive, parte da estratégia da FIFA de aumentar o número de países participantes é relacionada ao aumento do número de países no sistema internacional, certo? Então, eu consigo conectar isso, depois trazendo as mudanças que teve ali no final da década de 80, se eu não me engano, que é quando aumenta para 32, e agora vai aumentar para 36, né, professores? 48, acho. 48? todo mundo vai estar na Copa do Mundo. Quanto à globalização financeira, é super importante eu trazer, realmente, que os processos de globalização, eles fortaleceram muito o marketing, né, e daí todas as empresas querem estar na Copa do Mundo para utilizar ela como palco, eu acho que é uma coisa super importante eu trazer, e essa questão que tu trouxe também, professor, a Copa do Mundo ela começa na rádio, né, o pessoal se escuta na rádio, ia mais aos estádios, e depois eu trago, eu acho que como se a televisão surgisse e fosse só isso, né, mas ela realmente tem ali outras mídias, e a rádio é importante de repente eu citar para aquele período entre 30 e 54, quando a Copa do Mundo não era, pelo menos no Ocidente, transmitida na TV, né, e eu acredito, se eu não me engano, no Brasil demorou mais para chegar, né. Em relação a isso, professor, eu não tenho nem como defender esses pontos, porque são sugestões e coisas que eu não coloquei no meu trabalho, então eu não tenho como contra-argumentar, porque elas realmente, elas trazem, adicionar a elas, vai trazer maior completude para o meu trabalho, porém eu realmente preciso adicionar a elas, também estudar um pouco mais sobre elas, para que eu consiga trazer, acho que alguma argumentação válida para o que a gente está conversando, né, mas sim, tem que adicionar a política antipomacia pública, adicionar o contexto do João Avelange, porque ele foi um transformador da Copa do Mundo, e em relação ao Catar, o meu trabalho, ele começava, ele começou focando no estudo dos direitos humanos na Copa do Catar, então, assim, eu acabei identificando mais problemas, além de ter maior facilidade em encontrar trabalhos acerca de Catar, Copa do Mundo, soft power, e na hora de estudar o Brasil e a África do Sul, eu não consegui encontrar tantos artigos, de repente foram nos lugares que eu pesquisei, ou da forma que eu pesquisei, eu acabei não encontrando tanto, e isso gerou um desequilíbrio ali entre o quanto eu escrevo sobre cada um, né, até tentei me cuidar disso, porém, analisando agora o que você falou, eu realmente poderia, posso, agora nos ajustes, ir atrás de, de repente, casos específicos sobre, pelo menos, os direitos humanos e coisas que conectem as ideias que a gente está, que eu abordei no Catar, né, professor? Trazer mais um debate teórico, eu acho que talvez seja uma coisa importante, eu trago ali o Ayobi, trago a teoria do Ballerstein, mas eu acho que eu posso falar mais sobre isso mesmo, explicar mais sobre como que elas impactam nas visões do mundo e no que o Catar gera, o Catar não, os países geram com soft power, mas em geral seria isso, professor, não sei se tem alguma resposta específica que eu deixei de dar, mas acho que são contribuições muito importantes que você deu, eu não quero ficar falando mais porque eu acho que eu tenho o Luque já. Tá, tá, eu anotei uma coisa que você falou na tua apresentação, que as copas enaltecem problemas internos por falta de maturidade política dos países, isso aí é uma visão muito do discurso do opressor, o Países Ricos falando vocês, Países Pobres, vocês não têm maturidade política para padrão FIFA, assim, sabe? Então dá uma pensada nisso, você mesmo fez ali o reconhecimento de dizer que essa é uma avaliação a partir dos Países Ricos, né? Professor, eu acho que durante a apresentação eu me expliquei um pouco mal em relação a isso, acho que eu não deixei claro, a minha ideia era trazer, porque eu me baseio na ideia do Ayobi, né? E daí, países emergentes, eles têm mais problemas internos causados por serem recentes. E daí, eu queria explicar no sentido de que as copas, elas, por serem baseadas historicamente em valores liberais de países desenvolvidos, quando elas ocorrem em países emergentes, os legados que ficam, pelo menos para o Ocidente, são coisas negativas relacionadas a problemas de desenvolvimento, porque questões de saúde, coisas assim, ainda não estarem, de saúde, direitos humanos, ainda não estarem tão desenvolvidas em relação a países desenvolvidos. E eu queria basicamente falar que, tipo, os países desenvolvidos, eles cobram isso de países emergentes, sendo que os países emergentes, eles existem há pouco tempo. Conectando a ideia do Ayobi, eu não sei se consigo explicar muito bem, mas era mais uma crítica, e pareceu mesmo que eu estava concordando que enaltece problemas graves de desenvolvimento, que países desenvolvidos não têm. Mas, enfim, era mais na lógica do Ayobi mesmo, e tentando conectar que países emergentes, eles vão passar por isso, e é culpa das expectativas, e não dos países, necessariamente. Não, mas no teu texto isso não me chamou atenção, foi agora... Vou tentar exaltar melhor isso. Eu fiquei meio assim. Eu acho que é essa falta de trazer comparações, falar mais sobre a teoria do Ayobi. Tranquilo, tranquilo. Tá? Desculpa não ter ficado claro no PPT. Beleza, beleza. Maravilha, então, João, Bruno e Tomás. Bruno e Tomás, respondendo todas as questões, todos os pontos avançados. Cara, sim, deixa eu só falar aqui rapidinho, tem um podcast indicar aí pra você, pra quem quiser ouvir, que se chama O All Sport Histórias. E a primeira temporada, a última temporada foi sobre o caso do Robinho, que eles pegaram os áudios do Robinho e tal. Mas a primeira temporada é essencialmente sobre a história da FIFA e do João Avelange, Ricardo Teixeira, e aí tem o Juca Kfuri participando, e tá bem legal. Mas enfim, fica de cara. Outro podcast bom é o... é o Copa Além da Copa, do Ludopédio, que tem muitos aspectos sócio-político-culturais justamente além do campo. Tem o Barreiras Intensíveis do Futebol também, que é o que a gente vai observar. Esse aí eu escutava bastante. Realmente, é uma coisa legal de escutar depois. Sim. Maravilha, então. Eu vou encerrar aqui a gravação, agradecer ao Clarice, cumprimente depois a sua mãe, a Letícia, ao Jean. Vou encerrar aqui a gravação, pra depois a gente já deliberar as notas. Tá? Certo, professor. Vamos encerrar aqui. Tchau. 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 Tchau.